Aqui, que maravilha esse final de semana de tempo bom, né, esse final de semana aí que, olha, até tem uma perspectiva, uma possibilidade, melhor dizendo, uma previsão de possibilidade de chuva no domingo em algumas partes aqui do nosso estado, especialmente pela parte da manhã. Mas hoje, né, estamos agora com uma temperatura na marca dos 30 graus, com sol, com calor aqui no estado e, claro, muitos turistas, inclusive gaúchos, aproveitam. E aproveitam, sabem o quê? Diferentes atrações em gramado, na Serra Gaúcha. Onde lá está, posso chamá-lo aqui, o nosso repórter Felipe Tudo de Bueno. Olha, você deve ter alguma bruxaria aqui na emissora, né, que escalinha boa é essa, né, final de semana, na Serra, em gramado, comendo chocolate, a sua mãe, dona Inês, fez aniversário recentemente, o senhor não deu nada pra ela, né, oportunidade agora pra se redimir, né, comprar um, pelo menos, uma caixinha de chocolate de gramado, que é referência. É o nosso chocolate suíço do Brasil, ô, Felipe Bueno. Boa tarde. Tudo bem, Voltaire? Boa tarde, boa tarde pra você também, boa tarde a todos. Suando nos dois sentidos, Voltaire, primeiro, trabalhando, né, chegamos ontem aqui, continuamos a produção hoje pela manhã e agora estamos ao vivo. E suando também com o calor. 30 graus também é a temperatura aqui em gramado, 30 graus é a temperatura na Serra Gaúcha. Quem escolheu o sábado pra vir passear por aqui, quem escolheu o sábado para aproveitar o espaço, está se dando muito bem, tá? O dia realmente está muito agradável, tá calor até demais, pra ser bem sincero, viu, Voltaire? Se tivesse um pouquinho menos de sol, um pouquinho menos de calor, pelo menos, né, na minha humilde opinião, estaria um pouco melhor. A previsão é de que o tempo mude amanhã aqui na Serra, e inclusive pode chover, vai ter mais nuvem amanhã, mais nuvens, vão ter mais nuvens, e a previsão é de chuva por aqui, na parte da manhã, não, na parte da tarde, da noite, existe essa previsão. Voltaire, centro de gramado, tá? Avenida Borges de Medeiros. É verdade. Ah, você conhece muito bem. Conheço. Você tem, logicamente, a sua mansão de fim de semana por aqui também, não apenas no Norte Chor Gaúcha, eu sei que você é um frequentador também da Serra Gaúcha. É verdade. E aqui ao meu lado, e o Diego vai mostrar agora, e nós vamos mostrar pro nosso telespectador, tem o Estúdio Record, Voltaire. Com a Mamãe Noel. E esse Estúdio Record, ele fica exatamente, ela e a ajudante, e a Sabrina Sato ali ao lado também, ó. De vermelho. Tá? Estão todos aqui reunidos. Exatamente, pra combinar. Claro. E aqui ao lado, Voltaire, tem a Rua Coberta. Logo ali à frente tem o Parácio dos Festivais, enfim, é uma região privilegiada aqui da cidade de Gramado. E o Estúdio da Record justamente está aqui, e tem um outro ponto, esse é o segundo estúdio que a Record está inaugurando aqui na cidade de Gramado. E a gente pode mostrar algumas coisas. Por exemplo, Voltaire, aqui, ó, nessa caixinha de correspondência um pouco gigante, digamos assim. As crianças podem vir até aqui e colocar, fazer os pedidos para o Papai Noel e colocar a cartinha aqui dentro, ó. Tá? É um espaço que também é destinado às crianças. Claro, fiz vários pedidos aqui. Pode contar ou é segredo? Quer que eu deixe uma pra... Quer que eu deixe pra ti uma ou não? Eu, eu, eu vou fazer... Ou tem que ser a pessoa mesmo? Não, não, eu vou fazer o seguinte, é como nós estamos distantes, né? Então eu vou escrever agora aqui a cartinha, e aí na segunda-feira no Cidade Alerta eu lhe entrego, e no próximo final de semana você leva pra aí. Mas a sua, você já deixou aí com o seu pedido? Tipo assim, não esqueça a minha calói, uma coisa desse tipo, né? Alguma coisa nesse sentido, não. Foi exatamente, né? Mas foi alguma coisa nesse sentido, sim. Já foi colocado, tá aqui dentro. É que agora pra abrir isso aqui é grande, Voltaire. Aqui, ó, não tem como, mas tá aqui dentro. Coloquei a minha, sim. Tá? E aí, Voltaire, tem gente que já esqueceu, mas nós, jornalistas, comunicadores, todos da Record TV, sempre fazemos questão de lembrar que ainda estamos vivendo uma pandemia. Em meio a uma pandemia, as máscaras são necessárias, o álcool gel é necessário, portanto tem aqui um totem, enfim, pra que a pessoa possa fazer a higienização antes de acessar o estúdio da Record, tá? Eu acabei de fazer a higienização antes de entrar no ar, então não vai ser necessário que eu faça agora. O que eu vou fazer é medir a minha temperatura, que é uma outra atitude que é necessária que seja feita, justamente pra que eu possa ter o acesso aqui, tá tudo certo? Tudo certo? Pra que eu possa ter o acesso no local que está sendo frequentado pela Mamãe Noel e também pela assistente da Mamãe Noel, tá? E a Sabrina Sarto nos espera aqui fora. Meninas, com licença, vocês também nos esperem aqui fora. Ô, Felipe! Pra dar uma mostrada... Pois não, pois não. Eu tenho um pedido, por gentileza, antes de você entrar aí. Eu já fiz esse pedido anteriormente também no nosso... Sai, sai, sai! No nosso outro estúdio da Record. Na realidade, né, não tá pronta ainda essa aquisição que você falou aí na Serra Gaúcha, né? É, eu tô fazendo com barro, com capim e demora um pouco mais pra ficar pronto. É, demora um pouco mais pra... Aí depende da água da chuva, né? É tudo mais rústico, assim. Mas, por exemplo, tem um lugar pra botar... Tem um colchonetezinho pra eu dormir aí, se eu quiser passar o final de semana com a família aí. Você pode conferir, descobrir se tem... Entra aí, descobre se tem colchonete, um edredom, um cobertorzinho. Já achei teu lugar. É da Record, né? Não precisa nem trazer o colchão. Ah, não, é. Na lareira? Não tem problema, não tem problema. Olha que tapete maravilhoso, Voltaire. Mas quem dorme em tapete é cachorro, Felipe Bento. Você tá me confundindo aí com o... Não tem problema. Não, Voltaire. Voltaire, tapete maravilhoso, sensacional, preparado, está pronto para te receber. Claro, peraí, deixa eu passar aqui, o Diego vai... Aquece bem, né? O Diego entra primeiro. Claro, Voltaire. É que hoje tá 30 graus, né? Vamos falar de novo que hoje tá 30 graus. Hoje realmente ia ser complicado ficar por aqui. Mas até presente tem, ó. Coisa linda, Diego, ó. Olha aqui, Voltaire. Peludinho. Fofo. Maciozinho, Voltaire. Fofinho. Te esperando, Voltaire. É. Naquelas aventuras pelo litoral norte gaúcho, já dormiu em coisa, né? Que eu sei, né? Era pelego. Eu dormia em pelego. Era outra época, cara. É, então. Eu dormia em pelego. Isso é luxo, Voltaire. É luxo, é luxo. E com uma lareira ainda. E o Nando Grosso atrás. Cuidado com o Nando Grosso atrás de você aí, ó. Vão por partes. É. Vão por partes. Tem aqui, ó. A cartinha, tá? Pras crianças escreverem, ó. Tá? Elas escrevem aqui atrás, depois colocam lá. Mas, ô Felipe... Tem um bonequinho aqui pra ser pintado. Tem toda uma decoração. Oi. Se eu dormir aí nessa casinha, nesse tapete aí, o Nando Grosso ficar do meu lado, eu vou ficar com medo, eu acho. Eu... Felipe. Ele vai ficar me olhando assim com essa cara. Ele era meu chefe, o Nando Grosso. Você... Pô, sai que de chefe, cara, tem medo, né? Não dá pra ratear, né? Não dá pra fazer nada errado e tal. Aquela coisa. Olha aí. Ainda bem que ele tá sorrindo pra mim. Que bom, chefe. Você tá sorrindo aí pra mim. Que alegria e tal. E a venenosa não mostra os dentes, né? Não. É. É minha antipática mesmo a venenosa, né? Ô Felipe. Simpática. É, simpática. Olha o time aqui. Tá sério, né? Vou pegar. Tá sério. O alemão do balanço aqui defendendo o alemão, né? Vocês são tudo da mesma nacionalidade, vocês se defendem, né? Bom, tá aqui o Nando Grosso. Tá aqui a Jéssica Weber, ó. Eles estão aqui, né? A Jéssica, inclusive, maior do que o Nando, né? De salto e tudo, mas maior do que o Nando. A Sabrina já estava ali fora. Mamãe Noel assistente também. E aqui tem os presentes, Voltaire. Não enxerguei seu nome ainda. Acho que, por enquanto, nenhum desses aí volta pra Porto Alegre. É, que ninguém gosta de mim mesmo aqui, né? Eles ficam aqui, pelo menos, até o Natal. Não é verdade, Voltaire Porto. Não é verdade. Não é verdade. É que esses aqui já devem ter um destino, né? Esses aqui já devem ter um destino. Hum, deve ter. É, certamente. Mas não é o meu. Mas não é o meu. Poltrona. Faz de conta que você é o Papai Noel. Senta na poltrona aí. Vê se é confortável. Vamos ver. Vou até tirar o óculos aqui. Deixa eu colocar o óculos aqui. Vou tirar o celular do bolso. Vamos ver. Olha, Voltaire. Não tem do que reclamar, viu? Você tá... Olha... Você ficou bem aí, hein? Você tá muito bem aí de Papai Noel. Se você me permite... Sim. Vou até cruzar a perna aqui, tá? Se você me permite. E todo mundo pode fazer isso aí, hein? Eu não tenho do que reclamar, Voltaire Porto. O nosso telespectador adota... Todo mundo, Voltaire. Para encerrar, o nosso telespectador da Record Rio Grande do Sul, se passar por... Esse é apenas um. Nós temos mais de um. Se passar por uma das nossas casas da Record em Gramado, as portas estão abertas para os nossos amigos que nos acompanham agora. Por gentileza, a informação, Felipe Bueno, para encerrar. Perfeito, Voltaire. Até vou levantar aqui para passar a informação mais correta. Contando com o auxílio do Diego Vieira também aqui. Voltaire, esse espaço aqui, que fica na Avenida Borges de Medeiros, repito, ao lado da Rua Coberta, em frente ao Palácio dos Festivais, ele é mais destinado para a área Kids, para as crianças, tá? Então, o pessoal que vem aqui, papai, mamãe, crianças, além de terem a oportunidade de colocar a carta, de fazerem pedido, de ter toda uma interatividade também com a Mamãe Noel, eles participam, Voltaire, de algumas promoções, tá? E essas promoções, elas vão ser realizadas todos os finais de semana, mais especificamente aos sábados, ou seja, hoje, para concorrer e ganhar ingressos para os principais parques aqui da região da Serra Gaúcha. Ou seja, Voltaire, além de ser um espaço legal, além de conseguir conhecer um pouco aqui da nossa, enfim, de tudo que a Record TV desenvolve com os seus telespectadores e de ter toda essa interatividade, ainda pode sair daqui ganhando ingressos para belos parques aqui da região da Serra Gaúcha. Que maravilha! E é verdade, tem muitos parques na Serra Gaúcha que são, inclusive, esses incentivos, né, de atrações turísticas e vocês vão ver ainda nessa temporada, sem dúvida nenhuma, o Felipe Bueno se aventurando por um desses parques. Mas, olha, a minha cartinha eu já vou deixar para você, eu vou escrever agora, não posso escrever, viu, Felipe Bueno? Porque eu estou apresentando o programa no ar, mas eu tenho uma cartinha que chegou agora, uma mensagem, ó, a Record TV apresenta Gramado Natal Luz. Eu estou mostrando a minha cartinha que eu recebi aqui uma mensagem, ó, Felipe, da Dona Inês aqui, eu já vou separar, você coloca, a Volteira aqui é a Dona Inês, né, a mãe do Felipe Bueno. O meu pedido para o Papai Noel é uma nora para 2021. Eu vou separar aqui e depois você coloca aí na correspondência. Segue o programa.